Amanhã os fãs poderão se despedir, pelo menos os fãs que estão no México, poderão se despedir do ator Roberto Gomes Bolanhos. O criador dos personagens Chaves e Chapolin Colorado será velado no estádio Azteca, na cidade do México. Bolanhos morreu nesta sexta-feira, em Cancún, aos 85 anos, depois de uma parada cardíaca. O ator, escritor e produtor de televisão sofria de insuficiência respiratória. Hoje, a movimentação em frente à casa do ator foi intensa. Ele ficou mundialmente famoso ao criar o personagem do menino pobre e engraçado, Chaves. Outro sucesso foi o super-herói Chapolin Colorado. No México, Bolanhos era chamado de Chespirito, o pequeno Shakespeare. Ele adorava as redes sociais. Era o artista com o maior número de seguidores no México, mais de 6 milhões e meio de pessoas. No Twitter, a família do ator agradeceu todo o carinho e disse que espera os fãs para a despedida amanhã. O ator Edgar Vivar, o senhor Barriga, no seriado, postou a última foto tirada com o comediante. Na imagem, a esposa de Bolanhos, a dona Florinda, também aparece. Carlos Vigagran, o Kiko, escreveu, Mais de 90 países, incluindo Estados Unidos e Brasil, acompanharam as trapalhadas dos seus personagens cômicos, que permanecem no coração de crianças, jovens e adultos. Ao todo, sua audiência atingiu 111 milhões de telespectadores em todo o mundo. A notícia da morte de Bolanhos repercutiu na mídia internacional. Morre lendário comediante mexicano Roberto Gomes Bolanho, destacou a norte-americana CNN. Ícone cômico mexicano Gomes Bolanhos, o Chespirito, morre aos 85, publicou a britânica BBC. No Brasil, a dubladora da personagem Chiquinha, Cecília Lemes, prestou uma última homenagem. O Chaves morreu? Ele não vai mais estar no quintal da vila? Ele não vai mais brincar comigo e nem vai mais falar zaz, zaz, zaz? Eu estou muito triste. Ele vai fazer muita falta. Ele vai estar sempre no meu coração e no coração de todo mundo. Ah, Chaves, Chavinho, um grande beijo pra você, meu amigo.